Olha meninas, a máquina cumpre o que promete, tá derretendo, olha Eu simplesmente liguei aqui, coloquei no 2 e ela tá fazendo o trabalho dela Ela é um pouquinho fraca, fraca pra diga assim, até pelo tamanho dela dá pra notar Eu coloquei um pouquinho de água aqui, tá saindo até fumaça, ó Eu não sabia se era pra pôr água ou não, mas eu achei que sim Mas enfim, na hora que tiver tudo derretidinho eu mostro pra vocês Vamos ver como que tá o chocolate, gente Olha, foi bem rápido, viu gente, cumpre o que promete Cumpre o que promete, super recomendo, olha Caso vocês queiram comprar essa máquina de fundir Eu vou deixar aqui pra vocês na descrição o link com 15% de desconto, tá bom? Vou deixar o cupom também com 15% de desconto, olha Super ótimo, ó, fumaça Parece que é algo frágil, né? E que vai dar errado, mas não Deu super certo, super Ó Agora bora comer, vou comer com banana, viu gente, olha Vou comer fundir com banana E é isso Meninas, interrompendo o vídeo aqui rapidinho Pra indicar um super canal pra vocês Que eu tô acompanhando super E a Mel também tá acompanhando Que é o canal da Lidiane Gente, eu vou ficar o canal dela passando aqui, olha Vai rolar um videozinho dela aqui do encontrinho que ela foi da Gabi Que veio aqui no Rio, né? O canal dela está rumo a 200 inscritos Gente, eu peço pra vocês de coração que vão lá E se inscrevam no canal dela Não custa nada pra vocês ajudar um canal pequeno A poder crescer Eu também já tive 180 inscritos Que eu acho que é isso que ela tem hoje Então por favor, vamos ajudar ela a bater 200, 250 Conto muito com a ajuda de vocês Sei que vocês são demais E que vocês vão lá Vão se inscrever E você vai ver a hashtag Vim pela Sabrina O link dela tá aqui na descrição do meu vídeo Vão lá, por favor, por favor É um favor que eu peço pra vocês de amiga Vão lá e se inscrevam no canal dela, tá bom? Continue assistindo o vídeo Vem pela vraag Meninas, olha, eu fiz aqui um prato, um copinho pequeno, coloquei um tablet, sabe? Um tablet. Ai, meu amor, tô dando, tia. Tia, tia, se quer ver você andar, anda pra tia, eu já vou te andar, anda. Anda, anda, anda. Vem, vem. Se tia, se quer me ver andar, quer me ver andar, tô andando. Então, só pra vocês terem noção, deixa eu achar o chocolate aqui. Nossa, eu já coloquei. Rapaz, o chocolate sumiu daqui, peraí. Achei esse aqui, ó. É um tablet, usei um quadradinho, tá vendo? Um quadradinho assim, ó. Então é isso, agora eu vou comer. Aí o que eu fizer mais, eu vou mostrando pra vocês. Oi, meninas. Desculpa, se der essa roupa aqui, eu sei que tá horrível, mas agora já são quase meia-noite. E eu acabei agora de fazer faxina. Só não gravei pra vocês que eu precisava fazer isso rápido. Vou mostrar mais ou menos pra vocês, olha. Lavei todo o banheiro, o chão tá limpinho, tá vaziozinho aqui. Vou mostrar pra vocês, vou virar a câmera pra vocês verem melhor. Vou mostrar pra vocês aqui. Lembra aquele banheirinho? O Gustavo, eu coloquei aquele aparelho aqui, sei lá como chama isso, pro Gustavo organizar os brinquedos e as sapatas, bagunça dele aqui nesse banheirinho nativo. Foi dica de vocês isso. Aí eu organizei, não tem como mostrar o quarto do Gustavo agora, mas ele arrumou. Coloquei todos os bichinhos dele aqui em cima. É que tá... não tem luz aqui, meu flash tá com problema, ó. Eu ativo o flash, tá vendo? Mas se eu deixar o flash ligado, meu celular vai desligar. Aí eu arrumei a cômoda da Melissa aqui. Coloquei os quadrinhos. Esse aqui foi a Giovana que deu. Vou ligar a câmera rapidinho, o flash. Foi a Giovana que deu, do canal Mãe por Amor. Aqui é dois quadrinhos que ela já tinha. Eu deixo esse remédio aqui, porque eu tô usando por causa da minha... O meu nariz... tá vendo? A câmera desligou sozinho. Meu nariz tá trancando muito. A cama, meninas, a cama ficou aqui. Tá bagunçado porque a gente tá arrumando, sabe? Não tá muito escuro pra fazer o tour pra vocês. Por isso que eu não fiz ainda o tour. Mesmo de dia, fica escuro. Aí o berço da Melissa ficou aqui. Vou tentar ligar mais uma vez o flash. O berço dela ficou aqui. Ali ficou a TV, tá vendo? O flash não tá parando ligado. Mas assim, ó. A gente lavou todo esse chão aqui também. Tentar mais uma vez ligar esse flash. Mas não tá parando. Meu celular tá muito ruim. Enfim, hein, gente. Não dá pra vocês verem aí? Não desconsiderem a cama desarrumada, que tava dobrando roupa dele. Mas tá tudo arrumado. E a gente usou a de vocês e colocou o negócio lá pra fazer o quartinho da bagunça. Olha aí o lado espelho. Vou mostrar pra vocês agora a sala. A cozinha aqui, primeiro. O Leandro, ele lavou louça pra mim. E eu vim, varri, passei pano no chão. Aqui a gente também... Aqui a gente lavou. Arrastou o sofá, lavou tudo. Pega uma madeirinha dela lá, Gu, que caiu. Agora eu vou mostrar pra vocês como tá mais ou menos o quarto. Ainda tem coisas lá pra tirar. Que é o carrinho, o cooler e tal. Mas vou mostrar mais ou menos pra vocês. O Leandro, ele, a quarta, ele tá aqui deitado. Ele não quer aparecer, mas ele que arrumou, eu fiz ele arrumar. Pedi pra ele arrumar. Tem umas coisas aqui que a gente precisa tirar ainda. Essa minha mala, eu não sei qual é ela ainda, eu vou pensar. O carrinho não tem aonde pôr, porque eu uso todo dia pra levar a Melissa e o Gustavo pra escola. Aí o negocinho da minha lojinha eu deixei aqui. Colocamos um espelho ali, enfim. Vocês pediram pra ver? Aqui ficava o outro guarda-roupa, né? Agora a gente tem que... Agora a Memel tá ali assistindo o Masha e o Urso da Netflix junto com o Gu. Cadê o Gu? Aqui, ó. Cadeirinha da Memel tá aqui. Então é isso, meninas. Vou entrar aqui no banheiro pra falar que eles tão assistindo. Aí vai sair o som da Masha. Peraí. Pronto. Então é isso. Agora é quase meia-noite. Então eu vou dormir. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa seu likezinho aqui. A gente meio que fez uma limpeza, tá? Falta organizar muita coisa. Não tem que organizar a mesa aqui, ó. Tem que tá tarde já. Tem que tirar os produtos de limpeza aqui da mesa. Que eu usei o álcool. Acabei com a queboa, água sanitária. A gente comeu pizza. Tem um pouquinho de pizza aqui ainda. Essas coisas, mas são coisas básicas. Oi, meninas. Hoje é terça-feira. Tô toda suada. Olha, toda suada. Até ligar o ventilador aqui. Tá aqui nas minhas costas. Eu acabei de levar o Gustavo pra escola. Olha o ventinho na mel também. E eu passei no mercado pra comprar carne, gente. Muita gente fala, Sabrina, só come besteira. Nunca vejo você comprar carne. Nunca vejo você comprar legumes. Eu até fiz. Compre. Eu faço compra quatro vezes ao mês. Ou cinco. Tirou? É. Olha lá. Quer dar oi, gente. Dá oi, mel. Dá oi. Ela tava assim, ó. Dá oi. Dá? Oi. Então, eu faço compra de quatro... Quatro, cinco vezes ao mês. Ou seja, não é toda compra que eu vou comprar um pacote de arroz. Porque o pacote de arroz aqui em casa dura dois meses. Não é toda compra que eu vou comprar feijão. Porque geralmente eu compro dois, três. Já dá pro mês inteiro. E eu vou no mercado quatro vezes ao mês. E que em relação à carne, de fato, eu não gosto muito de carne. Eu não gosto. Eu já fui vegetariana por mais de um ano. Assim, tentava ser vegetariana. Eu sempre gostei do estilo vegetariano. Mas, assim, no momento, pro meu estilo de vida, não dá pra ser vegetariana. Um, porque é caro e exige muito... Nossa, peraí. Existe muito, muito esforço. Porque preparar comida vegetariana é muito mais complicado. Como, por exemplo, você preparar um PVT, né? Que é a carne de soja. Eu gosto muito. Você tem que preparar ela da forma certa, bem temperadinha e tal. Senão você não vai gostar. Eu amo estrogonofe de carne de soja. Eu amo comida vegetariana. Amo, 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 amo de paixão. Mas, enfim, hoje eu comprei carne. Não que eu goste, mas tem o Gustavo, tem a Mel que precisa. E é algo que não me faz falta quando não tem. Eu procuro sempre ter carne moída pra pôr na papinha da Mel, tá bom? Mas, enfim, chega de falar. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Vou começar mostrando aqui. Eu comprei uma cartela de... Ovo de codorna. Minha irmã chamava esse aqui de ovo de corna. Sei lá, até que eu lembro eu dou muita risada. Comprei esse suco aqui, porque eu sei que eu vou chegar extremamente cansada e eu gosto de beber um suco, sabe? Comprei champignon, porque eu vou fazer estrogonofe de carne. Comprei pro Leandro. Eu não como, quem come é o Leandro. 446 gramas de fígado. Deu R$5,79. Comprei 522 gramas de carne pra estrogonofe. Eu sei que é mais cara, tal, mas ela vem já picada e pra mim já ajuda pela minha correria. Comprei bife Paris, sei lá, é o tal do chã. Aqui chama chã. Comprei esse bife aqui, né, pra fritar. Comprei 512 gramas. E eu comprei dois saquinhos de carne moída. Eu sempre gosto de pedir separado, 300 gramas de cada. Vamos supor que eu compre 5. É sempre 300 gramas pra cada. Geralmente pra minha família é o que precisa, 300 gramas. Comprei um feijão. Um creme de leite pra fazer estrogonofe. E um louro em pó. Tudo isso... Tudo isso ficou... R$57,92. E também comprei um danandinho pro Gustavo. Só que ele já foi pra escola. Eu fui no mercado enquanto ele já tava na escola. Tá? Então vai, filha. Dá tchau. Dá. Tchau. Eu fui no mercado enquanto eu levava ele pra escola. Então é isso, meninas. Vou passar aqui só pra finalizar agora. Depois eu quero gravar pra vocês o relato do como vai ser a cirurgia do Gustavo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.